Bom, hoje, sexta-feira, nós temos aqui o convidado, o prefeito de Rincão, Dudu Bolito, e veio para falar um pouquinho sobre praticamente o encerramento da sua administração. Tem aí mais sete, oito meses para colocar um ponto final na administração e a gente fica aqui na expectativa de saber como é que ele viu o comportamento, as dificuldades que enfrentou, aquilo que foi bom também na sua administração. Então, Dudu, deixa eu perguntar uma coisinha para você, antes da gente começar aqui a entrevista, você é pré-candidato a prefeito, vai continuar realmente brigando para continuar a prefeitura? É pré-candidato? Pré-candidato, né? Pré-candidato, é. Aí durante a entrevista vou tentar explicar por quê. E vai continuar, né? Então, quer dizer, quer continuar, porque realmente tem... Porque eu estou perguntando, Dudu, porque eu tenho recebido aqui alguns prefeitos que estão correndo, rapaz, dizendo que as dificuldades são o tamanho... Ontem até me surpreendi com o... O Trentin? O Trentin dizendo que não, pelo contrário, viu? Ele acha que agora tem que ser administrador profissional ou não administra. A sua primeira administração foi naquela base que tudo era possível, né? O prefeito não precisaria ser administrador, ele era apenas um político que... País pré-lei de responsabilidade fiscal, né? Depois a coisa mudou. É isso aí, né? O Caldo engrossou. O Dudu já é pela segunda vez, né? Mas você já foi nos anos 2000, né, Dudu? É também, é não consecutiva, né? Fui lá no início dos anos 2000. Isso. Então, para começar a entrevista, eu pergunto para você exatamente isso. Que diferença teve... Que ano foi a primeira? 2001, 2004. Que diferença tem daquela para essa? Ô, Madalena, olha só. De fato, é bem diferente administrar hoje e administrar 10 anos atrás. Mas nós temos que apontar quais são as diferenças, tá certo? Eu tive, apesar de ser momentos diferentes, tem muita semelhança, vamos dizer, a estrutura da cidade que eu encontrei. Lá em 2000, quando eu entrei na prefeitura, eu acabei substituindo um prefeito que foi um desastre para a nossa cidade. Você lembra muito bem que foi pauta do seu programa várias vezes. Peguei lá a prefeitura com oito salários atrasados, tudo destruído, a infraestrutura. Um momento onde o Brasil tinha crise econômica, tinha apagão. Você lembra? 2001, 2002. E início do governo Lula, 2003, 2004. Que não aconteceu muita coisa, porque a casa estava colocando a casa em ordem, vamos dizer assim. De lá para cá, quem governou de 2005 a 2012, governou num dos momentos mais brilhantes do país. Onde as políticas públicas foram desenvolvidas e o Brasil cresceu muito. Teve ano que o Brasil cresceu 8%. Isso tem reflexo nas prefeituras. Então, quem governou nesse período, governou assim, foi muito bom. Os recursos das prefeituras cresciam anualmente, de forma vertiginosa. Você encontrou, pegou uma prefeitura estourada, dificuldade para poder governar. E agora, e como é essa sua administração atual? E essa agora, nós entramos em 2013, quando voltou de novo o início de uma crise. Então, veja, nós recebemos lá a prefeitura, já falei no programa aqui, com 6 milhões de dívidas, que eu já paguei, quase tudo. Tem outras que virão, mas aquela já está resolvida. Com a crise econômica, onde eu ouvi vários prefeitos falando aqui, que a receita não sobe. Eu vi alguns colegas dizendo aqui, está igual. Não, não está igual. Reduziu. Só esse ano, o FPM caiu 14%. E o ICMS caiu quase 30%. Essas são as duas principais receitas de um município. Para um município pequeno, isso significa 85% da receita. Enquanto que as despesas não param de subir. Então, essa equação não fecha. Está certo? O problema que Rincão... E Rincão ficou um pouco com problema, porque nesses anos que cresceu muito, o governo anterior não conseguiu desfrutar disso, porque a cidade estava no Cadim, cadastro de imprensa do governo federal. Então, aquelas benesses do governo federal não vieram. E por que estavam no Cadim? Por conta de dívidas, problemas de dívida com o governo federal, que não foram regularizadas. E nós, em seis meses de governo, a gente resolveu, saímos do Cadim. Felizmente, porque a gente recebeu alguns recursos aí, poucos, mas recebemos, que deu um pouco de fôlego para a gente trabalhar. Qual é o seu orçamento hoje? O Madaleno, o orçamento hoje nosso é o mesmo orçamento de três anos atrás. 27 milhões de reais. Não cresceu nada nesse tempo todo? Cresceu muito pouco. Do ano passado para esse zero. Entendeu? Então, e mais um probleminha. Nós tivemos o famoso precatório. Eu não sei porque Rincão não está naquele ranking das cidades que tem mais precatório que a Folha de São Paulo soltou esses dias. Deveria estar. Porque 4 milhões para 27 milhões equivale a quantos porcento? Quase 20. 15%. Eles colocaram cidades lá que estão com 8, 9, 10, 11, que em um ranking... Rincão deveria estar. Porque o desembargador falou para mim, São Paulo, você é o prefeito de Rincão? Eu falei, sim. Ele falou, meus pêsames. Você é uma das 11 cidades do Estado que tem os piores precatórios. E o que é precatório, para explicar para o povo lá. O precatório é a dívida que a prefeitura tem. Com outros, com terceiros. Nesse caso, por exemplo, foi um acidente que aconteceu há 17 anos atrás, na rodovia, que morreram 3 jovens. E eles estão sendo indenizados agora. A família está sendo indenizada com a pensão vitalícia e mais o precatório. A indenização no valor total. Isso representa quanto? Isso representa, por mês, para nós, quase 100 mil reais. 100 mil reais. Para você ter uma ideia, 100 mil reais, eu compro remédio por seis meses. E o acidente aconteceu aonde? Ele aconteceu em uma rodovia, na passagem da 318, na entrada do distrito Taquarau. Naquele trevinho do Taquarau. Naquele trevinho. Só que naquela época não tinha. Mas, na época, o jurídico da prefeitura, que era uma pessoa contratada, que não era o procurador, fez uma defesa muito ruim. Mas aquele trevo era de responsabilidade da prefeitura e não da rodovia? Não, não era um trevo, era uma travessia. Eu acho que, na época, eles poderiam ter, por exemplo, responsabilizado o Estado. Porque como é que eu, numa cidade de terra, vou ser culpado por atravessar uma rodovia que é asfaltada, etc? Aí disseram que não tinha uma placa, etc. Bom, enfim, então são problemas de administração que acabam prejudicando o governo. Quer dizer, 100 mil reais por mês, isso representa 1 milhão e 200 mil. Quer dizer, dos 20 e poucos milhões que você recebe, por ano, 1 milhão vai para pagar. Então, Adalhães, a vida é dura. É assim. Não, mas é, mas é. É, quer dizer, agora isso tem que ser, tem que ter uma revisão, né? Mas é que aí existe o mérito da causa, né? A família que chora a perda dos seus dentes e tal. Claro, ela tem que receber, tem que receber. Agora, quem devia pagar é o Estado. Mas tem outros casos que a indenização também não é nesse montante, né? Então, você vê que a justiça, muitas vezes, usa pesos e medidas. Não, não estamos entrando no mérito da dor da família. Mas há casos em que a dor é a mesma, perda de filhos e tal, e que as indenizações não chegam a esse tanto. Então, quais são os critérios, né? Acidente por falha de sinalização, você encontra todo dia. Aqui em Araraquara, Serra Azul, recentemente. Todo dia você tem, e não tem indenizações pesos como esse, né? Acho que a questão do advogado pesa mesmo. Um bom pra lá e um ruim pra cá. É uma inicial mal feita, né? Bom, então, mas independentemente disso, eu acho que... Eu acho, não. Tenho certeza que nós cumprimos, de certa forma, um papel importante na cidade. Essa semana, nós fomos procurados, não podemos divulgar por um grande jornal do Brasil, que veio fazer uma entrevista exclusiva, acho que foi na quarta-feira, e nos surpreendeu, porque a minha assessora de imprensa me ligou e falou, olha, tem um jornal que teve... Eu falei, mas qual é o problema? Eu falei, não é problema, é uma outra questão. Aí ele me explicou o que eles estão fazendo. Eles vão soltar um ranking nacional em agosto, final de agosto, sobre saúde, educação e saneamento. E aí, Rincão aparece como em destaque nesses três itens, principalmente na saúde, como uma das cidades que se destaca no estado de São Paulo. Ele está entrevistando três apenas no estado de São Paulo. E o que você fez no campo da saúde? Então, na saúde, com essa falta de recursos, com esses problemas, nós vamos priorizar a saúde, vamos priorizar a educação, vamos priorizar aquilo que é mais necessário. Então, nós fizemos assim, nós mudamos completamente o nosso sistema de saúde, organizamos o nosso sistema de saúde. Inclusive, nós vamos receber um prêmio agora, da Secretaria de Estado, que é um sistema chamado SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, e o SINASC, que é o Sistema de Informação dos Nascidos Vivos. Então, nós implementamos, nós organizamos lá no início da gestão, pesquisamos, e um dos indicadores que a gente não tinha ciência é aquele que aponta do que morrem as pessoas. Porque as pessoas morrem, e se você não for buscar qual é a causa, você não consegue identificar, fazer a prevenção. Então, todas as pessoas que morrem, a gente exatamente... Do que morreu? Por que morreu? Feito isso, o resultado foi o seguinte. Nos anos subsequentes, 14, 15 e esse ano, nós tivemos menos, nós não tivemos nenhuma morte de criança até um ano, e nem de gestante. Isso é um indicador muito forte. E também diminuímos o número de mortos de pessoas menor de 70 anos de idade. De mortes de doenças de aparelho circulatório, câncer, diabetes, doenças respiratórias crônicas. Então, esse é um dos indicadores fortes. Por isso que a gente vai ser premiado pela Secretaria do Estado. Agora, você fala também... Mas agora, não é só isso. Você falou em saúde, né? E também em indicadores de educação, seria isso? É, de educação também. Mas na saúde, nós ainda implantamos o médico de família, mais duas equipes. Tinha uma já, quando eu assumi, na outra administração, eu coloquei no Taquarau. Mais duas equipes. Então, nós temos 100% de saúde de família na cidade de Rincão. Toda a cidade é atendida por médicos de família. Temos o programa Mais Médicos, aqueles dois médicos cubanos, que também trabalham. Nós temos... Fizemos também um programa de procedimentos de alta complexidade na população que trabalha na área de neurologia, cardiologia, ortopedia, neoplasia. Então, enfim, reformamos todos os prédios da saúde e temos duas ou três para entregar ainda. O nosso pronto-socorro de atendimento de emergência, ele é um pronto-socorro de primeiro mundo, porque ele tem um sistema eletrônico, as pessoas não ficam mais que 10 minutos ali para ser atendida, todo equipamento é novo, todas as salas, enfim. Então, não faltou médico uma hora na cidade de pronto-atendimento, que era uma coisa comum no passado. Então, acho que por conta desses indicadores que a gente se destacou na educação... E agora, para você conseguir esse... Vamos dizer, esses indicadores positivos na saúde, muito dinheiro veio do governo federal, o governo do estado de onde veio. Então, pois é, esse é o problema. Não, é o que outros disseram aqui. Eu sou obrigado, por lei, gastar 15% na saúde, mas eu gasto 32%. Então, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, um terço do nosso orçamento é para a saúde. Porque as pessoas não querem saber de crise. As pessoas querem o remédio, as pessoas querem ambulância, as pessoas querem o atendimento. E precisam disso. E precisam, e eles têm razão. A gente tem que cumprir. Agora, quem é que está perto do cidadão? É porque a gente viu... Não é o governador, não é o presidente. A gente até resolveu fazer essa entrevista com os prefeitos, porque muitas prefeituras tivemos uma queda de reclamação, principalmente na questão da saúde. E Rincão está entre elas. Então, a gente acompanha, porque a gente tem todo um histórico aqui daquilo que cresceu, a questão da falta d'água. Antigamente era muito grave em Santa Lúcia, hoje melhorou. Américo está com reclamações de tudo quanto era. Américo piorou muito a qualidade de vida dos seus moradores, coisa que não tinha. No ano passado, a prefeita Cleide está pegando um pepino muito grande aí, a situação está difícil, né? Então, a gente percebe aí que realmente de Rincão não chegou mais nenhum tipo de reclamação de saúde, que antigamente tinha aí coisas gravíssimas, né? Felizmente, está aí a coisa... E na educação? Então, na educação, Madalena, a gente elegeu os três pilares que a gente considera básicos, né? Para a educação funcionar bem. Primeiro, o docente, o professor, né, Luiz? Você que é professor, né? Então, tem que valorizar. Então, a infraestrutura e a questão pedagógica, pedagogia que é aplicada. Então, em relação aos professores, nós criamos um grupo de trabalho no início do governo, que era composto pelos professores, pelo sindicato, pela administração, por uma consultoria, e trabalhamos todos os problemas que afetavam o professor. Inclusive, o plano de carreira, que é um plano de carreira que era contra o C, contra o V de algum lugar, que era um desastre, né? Nós criamos... E agora, depois de três anos, apresentamos como projeto de lei, foi aprovado por unanimidade na Câmara, e isso resolveu problemas graves do professor, de salário, de diferenças, de coisas que eles reivindicavam há 20 anos. Se você tem uma ideia, no orçamento de 27 milhões, esse plano de carreira canalizou para os professores um milhão de reais a mais por ano para os professores. É muito dinheiro, tá certo? Mas correções que deveriam ser feitas. Então, não vai ter o impacto imediato, mas daqui a pouco vai surtir efeito. As escolas, quase todas foram reformadas, foram aquilo que precisava, ampliadas, e tem outras, e está acontecendo esse tipo de coisa. E a pedagogia, nós não contratamos nem o sistema privado. Nós trabalhamos com o sistema público, mas preparamos os coordenadores pedagógicos, e reproduzimos os professores, para que eles pudessem desenvolver bem o sistema público, que é muito bom, desde que ele seja bem utilizado. Então, ao invés de eu pagar uma consultoria, eu utilizei o público de forma mais adequada. Isso vai ter reflexo lá na frente. Então, essas duas questões nós priorizamos. A saúde e a educação. Que eu acho que é a nossa obrigação. Bolito, as cidades reclamam muito a questão da manutenção. A gente vê aqui, por exemplo, Araraquara, uma situação trágica, pavimentação arrebentada, terrenos baldios sujos, praças públicas, o inferno, só reclamação. Tivemos, num dia, 200 reclamações de serviço público, calçamento. Você viu aí aquela... Ontem, o Lachicha participando aqui. Tem três fiscais em Araraquara, o que é um absurdo. Três fiscais pra cuidar de uma cidade de quase 250 mil habitantes. Quer dizer, é o fim do mundo. Como é que foi a situação da manutenção da cidade? Então, esse é o problema, Madalena. As cidades pequenas, eu acho que as grandes estão com o problema. Imagina as pequenas. Você tem pouco dinheiro pra investir. Então, você investe onde? Nesses setores prioritários. Então, eu gasto seis, sete milhões com saúde. E, às vezes, eu não tenho um recurso pra fazer uma manutenção, um tapa-buraco, etc. Mas o Rincão tá menor do que em outras cidades que a gente circula, graças a Deus. Mas a gente tá fazendo aí um trabalho... Imagina, estamos fazendo asfalto. Tem poucas ruas asfaltadas sem asfalto em Rincão. Nós estamos fazendo um trabalho de asfaltar. Rincão vai ficar sem rua, sem nenhuma rua, sem asfalto, no centro administrativo da cidade. No Taquarau vai faltar algumas, mas tem recursos que vai vir no futuro, já tá engatilhado. Então, a manutenção, de fato, ela é problemática. Mas a gente tá cuidando da limpeza, corte, mato. Eu criei uma lei que poucos prefeitos criam. De multa pesada pra quem for flagrado jogando lixo em lugares que não pode ser jogado. O entulho. De mil reais. É uma multa pesada. Tá certo? Mas flagra? Flagrou? Nós não flagramos ninguém ainda, mas diminuiu a... Assustou pelo menos. Assustou o posto. Ainda existe. Ainda tem aqueles que se arriscam. Mas nós colocamos... Mas diminuiu. Isso ajuda um pouco a administração. É uma medida não muito popular, mas a gente tem que tomar medidas pra cuidar da cidade. Senão, não funciona. Agora, Dudu, me diga uma coisa. Numa entrevista que eu fiz com você, eu me lembro, que você anunciou aqui, a ideia daquele distrito industrial, naquele lugar extremamente atraente às margens da SP-255, né? Local plano e tal. Entre Araraquara e Ribeirão Preto. Evoluiu aquilo ou não? Nós transformamos... A gente, por lei, naquele local não pode ser construído nada, a não ser área industrial. Claro, pode plantar cana, plantar isso, plantar aquilo. Mas se alguém quiser construir algum condomínio, alguma coisa ali, não. Ali é um lugar estratégico, porque ali naquele local nós estamos a 25 km de Araraquara, 40 km de São Carlos e 50 km de Ribeirão Preto. Duplica. Então, tem vários estudos ali. Tem vários debates. Eu participei de um debate em Ribeirão Preto, fui convidado, porque em Ribeirão Preto tem essa história que você sempre fala aqui dos aeroportos. Você sempre fala, ah, o aeroporto foi vestido, não funciona. Ribeirão Preto tem o mesmo problema. Não dá pra ampliar aquele aeroporto em Ribeirão Preto. E lá tem... A população é contrária, os promotores lá são contrários e os agentes políticos, alguns também são contrários. Eu participei de uma reunião de 300 pessoas, faz uns três meses, e convidaram pra esse debate lá. E eu fui pra apresentar uma proposta. Eles falam, nós somos contra. Nós apresentamos a alternativa. Qual a alternativa? Aquilo que todo país moderno faz. Não existe aeroporto grande dentro de cidade. Não existe. Se você vai em Frankfurt, por exemplo, você tem um aeroporto a 50 km da cidade, mas você tem toda uma estrutura logística, metrô, rodovia, qualquer cidade, grande cidade do mundo planejado, o aeroporto é mais distante. Então nós apresentamos essa ideia lá. Não é que vai acontecer. Eu sei que tem estudos internacionais daquela área, já me disseram. Você está buscando alternativas, viáveis, econômicas. Então a gente apresentou porque Ribeirão Preto está dizendo, ó, não queremos aqui, não podemos. Então onde vai ser? Então, ó, tem aqui. Quando vai ser? Não sei. Vai que pega, né? Agora nós estamos, eu não posso falar, não falarei, não tenho autorização para falar, porque nós estamos disputando um grande investimento a nível regional, que é uma disputa grande, pesada, há dois anos e meio, que foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou e ainda está sob, né? Eu já ouvi um zoom, zoom, zoom. Você já ouviu? Você não vai confirmar, mas é algo relacionado à indústria automobilística ou não? É, aeronáutica. A aeronáutica. Então, veja, é um negócio fantástico que reforça a vocação da nossa região e, assim, é quase que fechado. Sabe aquela coisa que você, vou usar uma palavra, né? Você dorme com uma pessoa e acorda sem ela no outro dia? Então, por três vezes isso aconteceu e nós estamos trabalhando muito nesse sentido. Então, no momento certo, se Deus quiser, se tudo acontecer bem, isso vai ajudar. É um investimento estratégico para o país, para a nossa região, para o estado de São Paulo. Então a gente não pode perder esse investimento. Então, aquela área, Madalena, é para isso. Esse corredor de Araraquara a Ribeirão Preto, na minha opinião, na minha opinião de muita gente, vários consultores, é um corredor estratégico aqui para a nossa região. Afinal de contas, a nossa região, essa região macro de Ribeirão Preto, ela equivale a 12% do PIB do estado. E foi aprovada agora, muito aprovada agora a macro região de Ribeirão Preto. Então, tem que ter aí um olhar macro e não mais um olhar mínimo, né? Aquele aeroporto Leite Lopes está correndo um sério risco, realmente, de ter aí intervenção, porque ele passou a ser realmente aí um local profundamente discutido e não há meio de consenso, né? Não há meio de consenso. E Ribeirão Preto está perdendo a oportunidade de ter um aeroporto com o potencial internacional. Não tem, exatamente, porque o local é inadequado. Dudu, nós estamos chegando ao finalzinho da entrevista e você, eu perguntaria a você, começou às 10h11, né? Já são 10h30, né? Então, eu perguntaria a você, você é candidata, você é pré-candidato? Sou pré-candidato. É porque tem muitos que estão chegando aqui dizendo que não queriam nem saber mais. E é verdade, eu vou dizer por que que eu sou. Hoje em dia, o prefeito hoje em dia, 5.581 municípios, o prefeito que hoje em dia consegue pagar os salários e o custeio da máquina, ele tem que todo dia de tarde ajoelhar e rezar. Entendeu? Porque não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, por que que é candidato? Porque quando você... É a minha pergunta. Então, por que que você é candidato? Por que que candidato? Porque você... Quatro anos é pouco, oito é muito. Eu sou daqueles que, se fosse pra eu decidir, eu decidia que tem que ter seis anos. Porque quando você governa quatro, você governa dois, na verdade. Porque dois são eleitoral. Então, por exemplo, várias ações que nós desenvolvemos, elas começaram a ter resultado agora. Por exemplo, Rincão não tinha área pra casas populares. Nós desapropriamos uma área. Mas demorou. É agora. Então, agora que nós vamos começar a trabalhar. Agora nós temos uma área. Demorou 20 anos. Então, apesar de tudo, a gente conseguiu dinheiro. Rincão não precisa ter uma creche escola no Taquarau. Não tinha área. Eu desapropriei mais um alqueire. Então, tá lá a área guardada. Não tem estação de tratamento de esgoto. Eu assinei um TAC. E agora eu tenho dinheiro pra estação de tratamento de esgoto. Vou desapropriar a área. O Estado é que vai construir. Tá certo? A prefeitura antiga, que é aquela que eu saí, que eu fui na estação, restaurei, ela tá caindo. Então, não tinha projeto pra aquilo. Agora, através da Lei Rouanet, eu aprovei um projeto no governo federal. Pra construir, naquele local, um cine-clube, restaurar aquele negócio. Uma área de cinema. Porque cinema não existe, mas as cidades pequenas, pra 200 lugares. Bonito, através do consórcio de cultura. Porque eu sou presidente do consórcio de cultura, de 20 cidades. Através desse instrumento, a gente conhece. Então, tem várias coisas que estão pra acontecer. Rincão é uma cidade num buraco, entre dois morros. Maravilhosa, bonita, né? Mas a gente constrói, o ser humano constrói cidade onde não deve, na beira do rio. Você já viu falar que teve enchente em Mutuca? Não. Em Santa Lúcia? Também não. Porque as cidades são altas, mas tem enchente aqui na Via Expressa, não tem? Sim. Por quê? Porque tinha um rio aqui. Eu era quando a criança, eu brincava aqui. Minha tia tinha uma pensão aqui atrás. Eu brincava naquele buraco ali, que era um rio. Rincão também era um rio. E as pessoas constroem. Então, construímos uma estação de tratamento de esgoto. Desculpa, uma galeria, que acabou com a enchente no centro da cidade. Mas demorou. Eu fiz uma 12 anos atrás e fiz uma agora. Então, tem coisas que são... Com essa crise toda, Madalena, nós construímos um centro de lazer na cidade, que é o Lago da Cidade, que é um clube dentro da cidade, onde as pessoas fazem esporte, praticam, pescam, caminham. Um lugar maravilhoso. Era um lugar abandonado, ficou um lugar maravilhoso. Agora estamos construindo uma praça de alimentação. Só eu para fazer um negócio desse tipo. Uma praça que tem 50 anos, ampliando. Uma praça de alimentação com seis quiosques, um boulevard de alimentação. Na matriz, né? Na matriz. Maravilhoso. Vai ficar o pessoal... Claro que obra. Até na casa da gente, você vai tirar uma porta, incomoda. É uma obra que está quase um ano. Mas vai ficar maravilhoso. Aqueles carrinhos de lanche que estão lá, que cumpriram o papel. Mas imagina, você tem que ter um pouco de... Você tem que ter... Higiene. Higiene. Todo lugar é assim. Você entra num carrinho de lanche às oito da manhã, sai às três. Então, agora tem um banheiro, tem uma pia, tem 24 metros quadrados. É maravilhoso, entendeu? Então, assim, por que eu sou candidato? Porque algumas coisas foram feitas, outras estão a caminho. E eu tenho um compromisso. Se a população permitir, claro. Eu vou colocar minha candidatura. Quem decide é a população. Eu sou muito honrado em ser prefeito pela segunda vez na minha cidade e ficaria mais honrado de poder completar o meu trabalho, se Deus permitir, se a população permitir, se avaliar que foi positivo e que eu posso dar minha contribuição pela experiência que a gente tem e adquiriu. É como pré-candidato. Então, hoje, o pré-candidato tem que ser, logicamente, aprovado pelo partido. É, lá na frente. Agora, Dudu, para terminar, você disse aí que tem que ajoelhar para conseguir pagar o funcionário em dia e tal. E você está ajoelhando para fazer o pagamento do 13º, final de semana, chegar realmente com tudo em ordem? Final de ano. Como é que está com os cofres do município? Olha, Madalena, nós não podemos ganhar. Esses dois últimos quadrimestres, você não pode contratar nada que você não pode pagar. Então, tem que fechar. Então, a gente está segurando, imaginando um eleitoral, você segurar. É um negócio maluco isso. Mas nós estamos trabalhando de forma organizada para chegar no final do ano e não ter nenhum problema. Você lembra que o ano passado eu precisei reduzir a jornada de horário da prefeitura, meio expediente, para poder economizar. Economizamos. Esse ano ainda não precisamos fazer isso. Então, nós estamos trabalhando de forma organizada e planejada para não ter problema. Nós nunca tivemos problema com o 13º, com o salário, com o ticket, com nada. Com os terceiros que a gente administra. Graças a Deus. Eu espero continuar assim. Mas, ó, só Deus sabe. Deus e a minha tesoureira, meu pessoal da contabilidade, que eu tenho que agradecer muito aos funcionários da prefeitura, porque o prefeito, ele decide, ele lidera a orquestra, mas a orquestra tem seus vários músicos. Esse prêmio da saúde, por exemplo, não é o prefeito. Esse aqui é o prêmio de uma senhora chamada Lúcia Ortiz, que é a minha secretária de saúde, foi secretária de saúde aqui em Araraquara. É uma professora, conhece o SUS, conhece tudo de saúde, adora o que faz, entendeu? Então, a gente cercado de bons profissionais, a gente consegue desenvolver um trabalho. O prefeito tem que ter ideias, tem que ir fazer a política, etc., liderar, tomar decisões, tentar tomar decisões corretas, mas a equipe é muito importante. A nossa equipe, graças a Deus, é uma equipe muito boa. Está muito bom. Eu ia perguntar quais seriam os fatores mais importantes, mas eu acho que com esse prêmio que está recebendo saúde e educação, eu acho que não tem nem o que perguntar. Parabéns, Dudu. Está aí, então, é mais um prefeito aqui da região, que a gente está colocando aqui na mesa, para que você possa ter uma ideia nesse ano, que se encerra mais uma administração. E a gente fica na expectativa daquilo que vai acontecer com as próximas eleições. Agora, você vai pegar uma eleição diferente, não tem dinheiro. Como é que você vai fazer? Para a campanha, para a campanha. É o que eu acordo perguntando e vou dormir pensando. E pergunto para todas as pessoas, e as pessoas ficam com cara de paisagem. Não tem dinheiro para fazer campanha. Por que dinheiro precisa fazer campanha? Madalena, a eleição tem custo. Não, agora, para você tem que ter dinheiro, porque, agora, os candidatos, por exemplo, a prefeita de São Paulo, tem televisão de Aracuá, e Rincão, Rincão não tem. Madalena, eu vou te contar uma história. Eu acho que essa lei, essa lei que fizeram agora, por conta de tudo o que está acontecendo no Brasil, eu acho que tem que moralizar, etc., mas essa lei de você impedir o financiamento de empresas, que é a origem dos problemas, ela está correta, mas eu não sei até quanto ela vai durar. Você acha que em 2018, por exemplo, como é que o presidente da República vai fazer campanha com contribuições individuais? Eu acho que a gente tem que, eu sou defensor do financiamento público de campanha. Vai culminar nisso aí, com certeza. Porque nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, por exemplo, as empresas financiam, inclusive faz lobby, porque o lobby lá é regulamentado. As empresas petrolíferas apostam, ó, eu vou apostar no Luiz, não, eu vou apostar na Nancy, eu vou apostar no Madalena. E falam isso e jogam dinheiro, porque é permitido. Não é melhor as coisas serem as claras do que ser essa hipocrisia? Então você defende o financiamento público ou não? Não, eu defendo o financiamento público. O privado com o lobby e tudo mais? O que não pode é essa hipocrisia agora aqui do Brasil. Como é que você vai fazer campanha? Eu acho que isso vai, inclusive, impulsionar medidas que não são legais. Entendeu? Está muito bom. Dudu, muito obrigado, um abraço a você. Parabéns aí, porque a gente vem encontrando aí, viu, cidades que a gente tem aqui como termômetro, né, que antigamente tinham reclamações muito maiores do que hoje. Infelizmente, hoje tem reclamações, mas é claro, num número muito inferior. Em questão de saúde, educação, abastecimento de água, isso é importante, né? Obrigado. Só para terminar, uma coisa que vocês deveriam pauta. Desculpa. Claro, Cláudio, você é uma sugestão. Foi criada a região metropolitana de Ribeirão Preto. Eu fui saber por que Rincão estava e Tambaú, que está a 120 quilômetros, estamos a 50. É porque é uma questão de aglomeração urbana. Uma pauta que nós temos que trabalhar, porque a aglomeração urbana de vocês é Araraquara, São Carlos. Uma pauta que nós temos que trabalhar, os próximos prefeitos da região aqui, a PREC, etc., é começar a discutir. Porque nós vamos ficar com problema. Com a macro região do Ribeirão Preto, nossos municípios ficarem ausentes, nós vamos ficar com menos recurso. Nós temos que começar a discutir essa aglomeração urbana, temos que pautar. Eu já pautei, já levantei o assunto aqui. Quer dizer, o pessoal faz sem consultar nada. Tudo no Estado de São Paulo é feito com seus interesses políticos, pisando as eleições futuras. Então, é só isso aí que acontece. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é uma das piores do mundo. Uma das piores do mundo. E nós temos que fazer uma revisão para você ver quem está lá. É gente caçada. Está tão danificada quanto a Câmara Federal e o Senado. Não precisa fugir muito, que é isso aí. É bem acomodada. É isso aí. É isso aí. É isso aí.